A conselheira tutelar da região leste de Goiânia passou o dia tentando ajudar mães a fazer matrículas dos filhos. Mas o sistema da prefeitura na internet não ajudou. Não carrega, você não consegue fazer as etapas, porque é uma etapa no sistema. Vai colocando, vai coletar e chegar no final, nunca finaliza. A pré-matrícula online para alunos novatos em semês é feita no site sme.goiania.go.gov.br e começou nesta quarta-feira às oito da manhã. Mas muita gente reclama que não consegue concluir o cadastro. A Carla veio ao conselho tutelar em busca de ajuda para matricular a filha de três anos. Ela parou de trabalhar porque não consegue uma vaga. Não tenho onde deixar minha filha. Tomara que eu consiga, porque eu preciso muito dessa vaga. É uma falta de necessidade que eu preciso. A Secretaria Municipal de Educação anunciou quase 12 mil vagas em semês para novos alunos. São 3.200 vagas a mais do que no ano passado. Metade delas é reservada para crianças que têm o Bolsa Família. Mesmo assim, o Conselho Tutelar acredita que o número de vagas não vai ser suficiente. Acredito que é o grande gargalo do município de Goiânia atender crianças nessa faixa etária de semês. Eu penso que nunca vai chegar a ter vaga suficiente. Há dois anos, Letícia tenta uma vaga para a filha que hoje tem quatro anos. O primeiro passo ela já deu. Depois de muita dificuldade, conseguiu entrar na lista de espera. Dessa vez você está com esperança que vai dar certo? Sim, eu vou vir aqui, vou onde que for para me conseguir. Por enquanto você está numa lista de espera? Sim, estou em quarto lugar. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que já pediu à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é responsável pelo sistema de matrículas, para dar uma solução aos problemas de acesso à internet. E a Secretaria de Educação disse que já está na lista de espera. E a Secretaria de Educação disse que já está na lista de espera.